Com Dario Pereira, tenta levar, contra Zé Carlos, passou, chegou Nelson, Dario ganhou, cruzou, Serginho, gol do São Paulo e o Morumbi! São Paulo, 1, Serginho, 0 para o Santos do Morumbi! Zé Carlos, Juari, levou, olha a chance, Juari, é o gol do Santos do Morumbi! Depois da jogada de Zé Carlos, Juari com grande categoria, igual ao placar do Morumbi! Juari, caliza 9! Pita penetrou, olha aí, Pita, trocou de pé, é o segundo do Santos! 7 minutos e 40, Pita, camisa 10! Que tranquilidade do jogador Santista! Pita, amplia para o Santos do Morumbi! Santos 2, São Paulo 1! Segundo tempo! Gostou João Paulo! A pita! João Leopoldo Aieta! Termina o primeiro jogo da série decisiva! Melhor de 4 pontos do Morumbi! Fizzando! Dobbou! Deus te Salve!